It´s. TÍ� admitido Aventura noturna Ózinhos Amor é fogo que antes de se invento É perigo que dó e vindas ficentia Movinha É omontântira menos de descontente É dor que desatina sem doer É amor no querer, mas que bem querer Não se sente Amor é fogo, quer de só se ver É ferida que dói, não se sente É um detramento descontente É dor porque desatina sem doer É amor no querer, mas que bem querer É um detramento sanitário que a gente É nunca tão detrás, se incontente É dor que desatina sem doer É amor no querer, mas que bem querer É andar solitário entre a gente É nunca contentar, se incontente É o cuidado que ganha e nem se perder É o cuidado que desatina sem perder É amor no querer, mas que bem querer É ferida que dói, não se sente É amor no querer, se incontente É amor no querer, se incontente É dor que desatina sem doer É amor no querer, mas que bem querer Não sei falar, pagode, mas vou o que vou É mandar solitário entre a gente É nunca acontecer, se incontente É o cuidado que ganha e sem perder É querer ser preso por vontade É ter filho que vence e vencedor É ter com quem mesmo mata Leodade, por isso Depois de fazer um negócio, ele tava sozinho Vamos fazer um gol, então Pera, pera Me enrola É o não querer, mas que bem querer É andar solitário entre a gente É nunca contentar, se incontente É o cuidado que ganha e se perder Amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói, não se sente É amor no tratamento, descontente É dor que desatina sem doer É o não querer, mas que bem querer É andar solitário entre a gente É nunca contentar, se incontente É o cuidado que ganha e sem se perder É querer estar preso por vontade É querer ser vivo e ser vencedor É ter com quem nos mata lealdade Mas como o casal pede seu favor O coração, o amor, a amizade Você tá contado a si mesmo, né amor? É querer estar preso por vontade É ter com quem vence e vencedor É ter com quem nos mata lealdade Mas como o casal pede seu favor Os corações humanos, a amizade Você tá contado a si mesmo, né amor? Amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um tratamento descontente É dor que desatina sem doer É o não querer, mas que bem querer É andar solitário entre a gente É nunca contentar, se incontente É o cuidado que ganha e sem se perder É querer estar preso por vontade É servir que nem se vencedor É ter com quem nos mata lealdade Mas como o casal pode ser um favor Os corações, os meus, a amizade Você tá contado a si mesmo, né amor? Oi, Jesus e Camões! É nóis! É nóis, amor é um fogo que arde Não sei se ver, vamos Sobe Camões? É nóis Tem que pegar a nossa mão É nóis Camões? Toca a mão É nóis Camões Tamo junto, irmão É nóis Camões, tamo junto Torceiro, opa Vamos, vamos É isso? É Camões, é nóis Salve, meu irmão Tamo junto Torceiro de guerra